O que a gente falou? 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 Não sei. Eu sei que a gente falou assim. E aí, a gente ficou assim. A gente falou. A gente estava aqui no canal. A gente falou. Porque assim. O senhor tinha achado aquela brincadeira. Entendeu? Só que aí ele falou. O senhor me mostra desse sério. 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 O senhor me mostra desse sério.